Olá pessoal, aqui em Falandra Sugai. No vídeo extra de hoje eu estou trazendo para vocês o Downtown Vector Illustrations, um pacote de ilustrações vetoriais muito legal. É um pacote pago, mas um pacote muito interessante, possui ilustrações muito legais, muito bonitas. Então eu resolvi colocar aqui o Downtown Vector Illustrations dentro da categoria de ilustração do PS Downloads. E se você não conhece o PS Downloads, ainda é uma página que eu criei lá dentro do Tutorials Photoshop para reunir links interessantes para quem trabalha com design. E hoje a página já conta com mais de 800 links, tem muita coisa aí, muita ferramenta online, muito recurso de Photoshop, muito banco de imagens, muitos pacotes aí de ilustração, tanto gratuito quanto pagos. E vou mostrar aqui o Downtown Illustrations para vocês, se vocês quiserem acessar tanto o Downtown Illustrations quanto o PS Downloads, os links estão na descrição desse vídeo. Assim que a gente entra, eles já dizem aqui que são 200 ilustrações dentro desse pacote. Você também possui aí a possibilidade possibilidade de alterar aí as cores das ilustrações. As ilustrações estão no formato AI, que é de Illustrator, SVG, PNG, Sketch, Figma e também para o Adobe XD. Ou seja, vem em muitos formatos. O pacote completo custa 65 dólares e aí você tem direito aí a todas as atualizações desse pacote. Ou seja, se eles inserirem novas ilustrações aqui, vocês também têm direito a baixar essas ilustrações e utilizarem elas nos trabalhos de vocês. Como vocês podem ver aqui embaixo, eles mostram aqui um exemplo do que você vai encontrar dentro do pacote. E tem muita coisa, são ilustrações muito bonitas, muito bem feitas. Eu achei bem interessante, resolvi compartilhar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse pacote, tenham gostado do vídeo também. Se vocês curtiram, por favor, deixa aquele joinha, comentem aí embaixo. E se vocês acharem que essa dica aqui foi bem interessante, não esqueçam de clicar aí no botãozinho de valeu para ajudar nosso canal a se manter no ar e trazer novidades todos os dias para vocês. Se você não estiver inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho vermelho para se inscrever. A gente tem vídeos novos todos os dias, então não esquece de marcar o sininho para ser notificado sempre que tiver alguma novidade por aqui. Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti